Criada em 1995, a Câmara de Conciliação, Mediação e Arbitragem, Ciesp e Fiesp, passa a ter abrangência internacional. A oficialização aconteceu durante evento na sede da Federação das Indústrias do Estado de São Paulo, que discutiu, entre outros temas, o papel das instituições de arbitragem na construção da jurisprudência arbitral, o atual estágio da arbitragem no Brasil e a perspectiva prática do usuário. Isso é muito bom para a arbitragem brasileira, que ainda nós não temos tanto a cultura da arbitragem, é importante que se desenvolva isso, e é bom para o Brasil, para a imagem do Brasil, até porque a segurança jurídica é um dos pontos importantes. Os ministros Ellen Gracie e Sidney Sanches, que compõem a presidência da Câmara, participaram da cerimônia. Na ocasião, Sidney Sanches ressaltou a nomeação de novos árbitros estrangeiros, que passam a fazer parte da Câmara de Conciliação. Já foram escolhidos 30 nomes ilustres para o quadro de estrangeiros. Pretendemos recrutar outros da Ásia e da África.